O que é a Secretaria de Educação? Mas para isso, superficialmente os fatores exógenos, por isso nós vamos falar de novo dos fatores exógenos, desses fatores externos, os fatores externos que modelam a superfície do relevo terrestre. Mas para falar da formação dos relevos, eu preciso também falar do clima e de algumas coisas do planeta Terra, principalmente do clima. A palavra clima vem do grego clinem, que significa inclinar. Os gregos da antiguidade sabiam que o planeta Terra tem uma inclinação. E essa inclinação é que forma as latitudes, e por isso que cada latitude tem um clima diferente. Também é importante dizer que, na linha do Equador, a velocidade média da rotação do planeta é de 1.600 km por hora. Conforme as latitudes vão crescendo, seja para o norte, seja para o sul, a velocidade também vai diminuindo, até chegar a 90 graus, onde a velocidade é praticamente nula. Então, tudo isso vai ajudar no entendimento, na compreensão de como agem os fatores externos, os fatores exógenos. Bom, onde todas as rochas acabam sofrendo, com a passagem do tempo, uma degradação, uma deterioração. Nos desertos e nos lugares muito gelados, essa degradação é mais lenta. Ela é mais lenta porque o frio conserva e também o ar seco. O deserto tem ar seco. Então, esse ar seco acaba preservando as rochas. Não é o nosso caso que vivemos num clima... Num país que tem clima tropical, clima subtropical, clima equatorial. Não é o caso do Brasil, por exemplo. Há várias formas de como as rochas degradam. E vou colocar aqui algumas formas. Congelamento. A cristalização ou salinização. Processos químicos, físicos, biológicos. Então, esses todos, congelamento, cristalização ou salinização, processos químicos, físicos e biológicos, são os fatores externos, são os fatores exógenos que modelam o relevo terrestre. No caso do congelamento, o que acontece? Quando as coisas ficam congeladas, elas diminuem de tamanho. Quando elas degelam, elas aumentam. Elas crescem. Então, com esse processo de congelar e descongelar, as rochas podem quebrar em fragmentos minúsculos. E a rocha acaba por sofrer uma erosão. E é claro que isso não acontece da noite para o dia. Outro processo é da salinização. Isso acontece em Pernambuco. Não me lembro o lugar específico de Pernambuco, mas lá há um lugar específico onde ocorre a salinização. Então, nesses lugares, chove muito pouco. Os sais estão no fundo do sol. Então, quando ocorre a precipitação, lembrando que a precipitação é a chuva. Quando ocorre a precipitação, os sais ficam, esses que estavam no fundo, eles ficam em cima. Num processo onde chove bastante, esses sais acabam indo para o mar. Mas como a precipitação é baixa, isto é, chove pouco, o que acontece? Esses sais ficam ali, acabam secando, ficam no meio das rochas, se integram, as rochas viram cristais. E esses cristais vão se aglomerando e vão quebrando as rochas, vão enfraquecendo as rochas. Então, a rocha acaba se degradando, ela acaba se partindo, se fragmentando em pedaços bem pequenininhos, nesse processo de cristalização. Um outro processo é um processo químico. E como é que ocorre o processo químico? Como? Pela chuva. A chuva é um processo químico, porque a chuva não é só água. A chuva é composta de gases. A chuva é composta de nitrogênio, de oxigênio e de gás carbônico. Então, quando a chuva cai na rocha, os gases que estão nas gotículas, elas interagem com a rocha. O oxigênio interage, o nitrogênio interage, o gás carbônico interage. E aquilo acaba também, num processo químico, desgastando a rocha com o processo contínuo. O que é um processo contínuo? É o processo químico. O processo físico? O processo físico é mais dado pelo vento. Então, o vento sopra de oeste, sudeste. Então, conforme o vento vai soprando mais forte, mais fraco, o vento também vai contribuindo. E esse processo ocorre mais nos desertos. Nos desertos. Então, a degradação das rochas no deserto é um processo mais físico. Não tem esse processo químico e nem a salinização. Então, os processos biológicos, esse é o mais fácil de acontecer. Acontece a olhos vistos. Nós podemos ver no nosso dia a dia como as rochas podem se degradar. Por exemplo, vocês, alguns, já viram isso. Quando alguém planta, por exemplo, um pé de cuca e a raiz da árvore cresce tão forte que acaba até arrebentando as calçadas. Então, esse é o processo biológico. Ou seja, a raiz acaba interagindo com o solo e ela acaba fragmentando, fragmenta rochas. Conforme a raiz vai encontrando rochas lá no solo. Outro processo biológico ocorre com os roedores, animais que cavam. Ou seja, vão deixando o solo mais fôrful. E aí, quando a chuva cai, ele vai desagregando cada vez mais o solo. Outro processo também biológico das minhocas, que elas acabam devorando a terra por dentro. Também contribuem para a erosão. E esses são os processos biológicos. Então, para relembrar, rapidamente. As rochas, elas degradam através do congelamento, um processo de congelamento e descongelar, que ela contrai, ela expande, e nesse processo de contrair e expandir, ela acaba se quebrando. A salinização, que é o sal, onde chove muito pouco. Esses sais minerais são encontrados no fundo da terra, elas chovem por causa da precipitação. Ao secar, elas formam cristais. Esses cristais se pegam com as rochas e vão quebrando, fragmentando, através da salinização. Outro processo são os processos químicos, que ocorrem através das chuvas, porque as chuvas carregam o gás de consigo e esses gás acabam interagindo com as rochas. Os processos físicos, por causa dos ventos. E os processos biológicos, que são feitos os processos através das árvores, das plantas e também dos animais. E essa foi a aula de hoje. Façam suas atividades.